Vambora! Vambora! Volta pra mim, não dá mais pra fingir que eu não ligo Não faz assim, hoje você é tudo que eu preciso Volta pra mim, troca o seu perdão por um castigo Meu querubim, anjo bom me dar o seu amor Quero sorrir, e o meu sorriso não existe Quero explodir, essa vontade de te ver Quero chorar, lágrimas de felicidade Quero encontrar, um amor de verdade Quero sorrir, o meu sorriso não existe Quero sorrir, essa vontade de te ver Quero chorar, lágrimas de felicidade Quero encontrar, um amor de verdade Como sempre distraída, te filmei e você não viu A coisa mais bonita, e seu corpo de perfil Pode parecer bobagem, um impulso infantil Meu amor não é chantagem, mas você me seduziu Vambora! Vambora! Eu te proponho, amor, um trato Que tal se render? Eu te dou o seu retrato Mas quero, vou, quero você, quero você Ser na foto toda lua, no banho de lua Meu cartão postal, meu cup Deu sinal, deu o sinal Deu sinal, deu sinal O meu desejo continua O meu desejo continua Continua desejando a sua boca sensual Meu sonho real E vou fazer o meu viver Sem ter você não pode ser Imaginar quem pode estar no meu lugar Madrugada não tem hora pra acabar Eu sei que sem você vai ser assim até o fim Eu não vou me acostumar a te olhar Como uma amiga que eu não posso mais beijar E te olhar com outros olhos não aguento Tô sofrendo demais Que você não quer mais E quando eu ligo pra te ouvir do outro lado Eu ouço a voz do teu suposto namorado Que já atende o telefone em seu lugar Pra te amar muito mais do que eu Bora! Mas ninguém Vai pra te dar igual Como eu, como eu Ele pode tentar mas não dá Foi só eu que nasci pra te amar Por tão pouco eu perdi você Mas ninguém Não dá muito mais do que eu Mas ninguém Vai tocar em você como eu Mas ninguém Sabe o jeito de te arrepiar Ele pode tentar mas não dá Foi só eu que nasci pra te amar Por tão pouco eu perdi você E o sufoco pode enlouquecer Tanta paixão que ficou pra trás Olha Não dá mais pra viver assim Tá doendo em mim Tanta solidão Te jurei meu amor Pra quê? Se agora eu não tenho você Onde anda o teu coração? Vocês, vocês! Hoje eu morrer com você Saudade e brilha com você Coisa linda! Todas lembranças que fazem chorar Me fazem chorar Me fazem chorar De novo encontrar você Gosto do mundo dessa aqui, ó Nada que você venha falar Vai curar o mal que me causou Nada que você possa fazer Vai aliviar a minha dor Com certeza vou te perdoar Pois eu gosto muito de você Tudo vai voltar pro seu lugar Quando resolver me entender O meu jeito de amar é assim Eu não sou de deixar perceber Eu não sou de brigar De bajular O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Eu preciso de um tempo pra mim Então para de me sufocar Eu aposto em você Tem nada a ver Basta querer confiar O meu jeito de amar é assim Eu não sou de deixar perceber o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Eu preciso de um tempo pra mim Então para de me sufocar Eu aposto em você Eu não sou de deixar perceber o que é que eu posso fazer? Não, jamais pensei em te encontrar Gostando o tempo sim Mas aí está O que é que eu posso fazer? Vamos embora Vamos embora Não, não apronta coração Não é justo um sentimento Despertar e outra vez Arder em chama 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 Quanta estante Quanta noite Quanto a noite Quanto a noite Quanto a noite Vem mais perto, venha ver Não tão perto porque ainda posso me perder Não existe mais bonito, impossível te esquecer Tô sofrendo porque eu gosto de você Meu amor, meu amor é tão bonito Vem mais perto, venha ver Não tão perto porque ainda posso me perder Não existe mais bonito, impossível te esquecer Tô sofrendo porque eu gosto Tô sofrendo porque eu gosto Tô sofrendo porque eu gosto De você Gosto muito a dançar aqui E hoje estou tão triste Eu precisava tanto conversar com Deus Falar dos meus problemas Também me confessar Tanto os segredos meus Saber da minha vida Me perguntar porque ninguém me respondeu Se a felicidade existe realmente Ou é um sonho meu Meu Deus, não sei rezar Perdoe, por favor Desde meu tempo aprendendo a amar alguém Que nunca soube o que é o amor Perdoe, por favor Perdoe, por favor Desde meu tempo aprendendo a amar alguém Que nunca soube o que é o amor Que nunca soube o que é o amor Olha aqui Olha aqui Não fico esperando nada de mim Às vezes eu sou triste e não feliz Às vezes nem eu sou que sou Que nunca soube o que é o amor Acho que eu soube o que é o amor Olha só É pra geral que já tá ganhando Vambora, vambora Eu vou te dar um beijo Você me dá um beijo Mata meu desejo Só por um momento Eu faço o bendito Seja você mesma Antes que anoiteça Faz com que eu esqueça Tudo que sofri Essa é uma das canções que eu também mais gosto de cantar Se o dia eu te encontrar de repente Não fique sem graça Dá um beijo e me abraça Pra vida ficar melhor Tia Ebi Se houver um problema entre a gente Deixa lá que isso passa Tia Ebi Dá um beijo Tia Ebi tá chorando, cara Vida Vambora Assim é melhor nem brigar Nem esquentar a cabeça Que o tempo se carrega logo De resolver a questão Por isso, se anota aí na agenda E por favor, não se esqueça Eu prefiro um carinho seu Do que amor Assim Assim a gente não fica triste E nem se machuca Assim a gente não fica triste E o amor não tem culpa Assim a gente não fica triste Assim a gente não fica triste E o amor não tem culpa E o amor não tem culpa E o amor não tem culpa Tira a alegrança que ela deixou Que é isso, cara? Para com isso, cara Tira esse vazio Ela trouxe o choro Que ele ficou Nesse céu de estreiras Ela me derrubou Cara, é legal, cara Era só mentiras de nossa boca Tira dos meus sonhos a imagem dela Tira o desejo de estar com ela Apagadamente fazer diferente a gente Tira essa mulher do meu coração Tira ela de mim Tira essa mulher do meu coração Tira do meu corpo essa sensação Tira ela de mim Tira ela de mim Veja a minha boca que ela beijou Quem jamais chegou Tira ela de mim Tira ela de mim Melhor a gente se entender O que tiver que acontecer Que dessa vez seja pra sempre Pra que brincar de se escolher Seu amor topou eu e você De um jeito assim tão diferente Por que você não fica dormindo Deixa o meu amor te levar Solidão a dois é o castigo É o castigo Sem essa de querer complicar Nosso amor é tão lindo Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Mas o que estou sentindo Você finge que não vê Nosso amor é tão lindo E você longe de mim Eu nunca meia assim Eu nunca meia assim Eu nunca meia assim Eu nunca meia assim Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Quase que estou sentindo Você finge que não deu Nosso amor é tão lindo E você longe de mim Eu nunca dei assim Eu nunca dei assim Só na hora da dor Você vem me dizer Só na hora da dor Que eu sirvo pra você Já te amei demais Mas é hora de gostar de mim Já sofri demais Me esperando você decidir Mas na hora da dor O auge do prazer Percebi que nós dois Não tem mais nada a ver Eu não quero mais Que os seus planos Seram apenas opção Se não foi capaz De fazer feliz meu coração E agora Tarde demais E agora Eu nunca mais Aprendi com você A me amar pra valer E agora Tarde demais E agora Eu nunca mais Aprendi com você A me amar pra valer Olha aqui ó Para tudo Sou eu que estou tocando no rádio Quero saber o seu comentário E se você gostou ou não Para tudo Aumente o som e curte o momento Corre e vê se ainda dá tempo Corre e vê se ainda dá tempo De dividir comigo essa emoção Essa emoção Esperamos tanto esse dia Vou demonstrar Vou demonstrar pra sua família É o dia da nossa vitória É o dia da nossa vitória Chora comigo Para tudo Eu te ligo mais Vou tentar analisar Vou tentar analisar A dor que você vai deixar No peito No peito Você O que me resta é chorar De saudade De saudade De saudade É Quando o recorte Faz sofrer Se é liberdade Faz chorar De saudade De saudade É O que eu fiz pra ter você E o que me resta é chorar De saudade De saudade Será que é tão difícil assim Encontrar alguém pra se amar Parece que hoje em dia ninguém mais quer saber Juro eu não vou desistir Sozinho eu não consigo ficar Sem tua companhia eu não consigo viver Eu já tentei em outros traços Outros carinhos, outros sentimentos Mas me perdi meus abraços O teu sorriso não me sai do pensamento Nesse volta, amor Eu não posso te perder Eu não consigo sem você Ficar distante é tão ruim Cê sabe que o meu amor É você Eu não consigo mais viver A dor parece não ter fim Cê sabe que o nosso amor É pra valer Eu não consigo ser você Ficar distante é tão ruim Cê sabe que o meu amor É você Eu não consigo mais viver A dor parece não ter fim Cê sabe que o nosso amor É pra valer Eu não consigo mais viver A dor parece não ter fim Muito bom! Vambora! Meu amor Telefona! Nem se for pra dizer que acabou Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer De amor Pogodinho! Pogodinho! Minha pele sente frio sem você Teu cheiro ainda está em mim No ar E o que fazer então Pra suportar essa vontade Sofre o meu coração Volta pra mim Meu corpo clama por você Meu amor Conseguindo me viver Meu amor Telefona! Me se for pra dizer que acabou Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer De amor Meu amor Conseguindo me viver Seu amor Diz que vai voltar pra mim Telefona! Me se for pra dizer Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer De amor Aqui, ó Se eu errei me dizem que Não dá pra adivinhar Já não dá mais pra viver Você tem que me escutar Não faz assim Nossa história pode ter Um final feliz Eu já tentei te esquecer Em outro alguém já procurei E desisti de te encontrar Só por você me apaixonei Só em dois braços quis morar Eu não sei onde foi Tô cansado de viver Tô cansado de viver o jogo Tô cansado de correr atrás Mentira e egoísmo Pra mim não dá mais Ei, rapaziada, tá gostando? Você sempre cheia de mistério O cara é o que eu falo a sério Se esconde atrás das loucuras que falam Vambora! Eu sou sempre culpado Culpado caro pela chance Sem me entender Nunca tem como entender Não pensar somente em você Vai cuidando da sua vida Os teus interesses vêm em primeiro lugar Mas eu te encontro e te deixo pra lá Diz que muda pra me pressionar Chega a madrugada Telefone toca Mas eu não atento Bate em minha porta Só que eu tenho medo De me arrepender Já não sei direito Mas quem é você? Eu fico dividido Pois a carne é fraca Quando o lance é velho O coração que paga Tuas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena? Eu te perdoar Vou resolver Pagar pra ver Você chega a madrugada Chega a madrugada Chega a madrugada Telefone toca Só que eu tenho medo De me arrepender Já não sei direito Mas quem é você? Eu fico dividido Pois a carne é fraca Quando o lance é velho O coração que paga Suas atitudes me fazem Você chega a madrugada Você chega a madrugada Você chega a madrugada Vou resolver Pagar pra ver Você mudar Vou resolver Pagar pra ver Você mudar Eu não vou suportar Mais uma noite fria Sem te ver Vem me aquecer É difícil esconder A dor da tua ausência E quem me vê Logo percebe Poucos lábios beijos Mas deles não senti O amor que eu deixei Guardando só pra ti Faz falta Faz falta Tua vida junta a minha E falta Vontade de seguir Nessa estrada Traz de volta A metade Que tá faltando em mim Faz falta Tua vida junta a minha Me falta Me falta Vontade de seguir Nessa estrada Traz de volta A metade Que tá faltando em mim Faz falta Me falta Vontade de seguir Nessa estrada Vontade a minha Vontade Que tá faltando em mim Vambora Só Depois Vambora Que tudo terminou Entende Que não era amor E tudo que fizemos Um só momento Deixou de existir Pagode Entende Que o fim foi o melhor pra mim Só assim Pude enxergar O que estava tão perto Eu feito bobo Nem percebi Quem sabe E na vida hoje Tem que aproveitar Porque eu não sei se o amanhã Se me desse ao menos um sinal Que o nosso caso ia ser fatal E na vida hoje Tem que aproveitar Tem que aproveitar Porque eu não sei se o amanhã Que chegar Sem que a minha torreira sou real Que o nosso caso ia ser fatal Fazer o seguinte Tchá, 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 tchá De onde eu venho Todo mundo sabe como é Aonde eu moro Todo mundo me conhece Sei que é preciso Caminhar com muita fé Hoje eu sou da felicidade Quem merece De onde eu venho Todo mundo sabe como é Aonde eu moro Todo mundo me conhece Sei que é preciso Caminhar com muita fé Hoje eu sou da felicidade Quem merece Preciso de vocês Vambora Quem vem de lá Vambora Tchá, tchá Vambora, rapaziada Ajuda a gente Isso Quem é de lá Palma de mão Palma de mão Coisa linda Mas que é de lá Balança Dignidade E lealdade Coisas que o Pai Me ensinou Ser bom parceiro Ser companheiro Vamos, gente Quem mora lá Olha, sabe como é Já tá ligado Com o meu proceder Seu de remédia Tudo caralé Se o bicho pega Não sou de correr Se o bicho pega Não sou de correr Fala o que peço Tão a quem doer Eu sou de guerreiro Dinheiro tem fé Sou pronto bem O mal não vou poler Meu ala Já sabe como é Já tá ligado Com o meu proceder Sou de remédia Com o meu cabalé Tudo caralé Tudo caralé Não sou de guerre Tô preparado Para o que me é Fala o que peço Tão a quem doer Se o bicho pega Se o bicho pega Não sou de correr Não, ele não vai mais dobrar Pode até se acostumar Ele vai viver sozinho Desaprendiu a dividir É muita coisa Escolher o mal que quer Entre a morte uma mulher E as certeza do caminho Ele não pode se entregar Agora vai ter que pagar Com o coração Olha lá Ele não é feliz Sempre diz É do tipo um cara valente Mas vejam só A gente sabe Esse humor é coisa de um rapaz E sem ter proteção Foi se esconder atrás Da cara de um vilão Então não faz assim Chalebo Não bota esse catar A gente não cai não Ele não é de nada Olha Essa cara parada É só O jeito de viver É a pior Ele não é de nada Olha Esse cara não vai Olha só O jeito de viver Nesse mundo de mágoas Chega mais Que isso, cara Meu filho, eu vou dizer Pra mim Não é fácil arrepender E o arroz é a dor de mim E assim Nada mais que eu vejo o coração Eu sou só emoção Pra falar de você Te quero demais De repente pode acontecer De sentir saudade De algo mais E nós A sós Nós dois E mais ninguém A voz Feroz O amor Ainda mata alguém E a voz A sós Nós dois E mais ninguém É a voz 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 Vambora Estava te esperando, amor Muito prazer O que ninguém passou Eu E te dá felicidade Te chamar de verdade O passado Não vale mais De nada Me amarei De graça Quero te amar e dizer Eu amo você Bora Bora Vambora Talita Vambora 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 Não vale mais De nada Não vale mais De graça Quero te amar e dizer Eu amo você O que aconteceu com aquele sentimento Vambora Cada filho Cadê aquele milho do seu olhar? Vambora 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 O que aenco temo pra recomeçar Vambora Eu só sei dizer que te amo Vambora Te amo Vambora 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 Vem, eu não quero esse jogo louco Sem você eu vivo no sufoco Vem, 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 vem Vem, tuas vidas numa só estrada É amor e não conto de fadas Eu nasci pra te amar Então vem, vem, vem Vem, eu não quero esse jogo louco Se você eu vivo no sufoco Vem, 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 vem Vem, 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 vem É amor e não conto de fadas Vamos embora, vamos embora, vamos embora Laiá, laiá, cuida da sua vida Laiá, laiá, cuida da sua vida Laiá, laiá, cuida dessa barulha Laiá, laiá, cuida da sua barulha Olha a tua mão na mão, ó Mas pra que brilhar, se condenar, a ilusão Você traz a promessa, você traz a promessa no olhar E tem sempre um plano de enganar, e vem sempre uma chuva pra molhar Molhar o que? O amor que eu dou tudo pra ter de você Oh, quantas, quanta ilusão a limitar Sua merguiça é descarada, desempenha bem o seu papel Mesmo com a rival da pagada Segue seu sonho, o destino será o luar Vai, vai, vai! Vai e não perdeu esse mundo Já que o nosso mundo, você pode juntar Vai e não perdeu esse mundo Para o seguinte, palma da mão Você traz a promessa Você traz a promessa Olha o que? Olha o que? Olha o que? Olha o que? E vai Vá pra te ganhar E vou tentar Vai em tudo Você traz a promessa Você traz a promessa Olha o que? 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 Eu dou tudo pra ter de você Segura! Na hora que o sol se esconde E o sono chega E o senhorzinho vai procurar Oh A velha de colo quente Que conta quadras Que conta histórias para a Nina Te arrasta que conta histórias Te arrasta que quando Nina Acabar com cochilar Te arrasta que quando Nina Te arrasta que vai murmurando Quando nós paramos Bate palma é, bate palma é Bate palma é Para com isso, cara Muito obrigado Johnny do Paneta Meu Deus Não me esqueça aquela época da escola Que você matava a aula Pra viver jogando bola E passava o seu caderno E às vezes dava cola E a gente namorava No escurinho do cinema Eu chorei quando você saiu de cena Pra fazer curso normal E outra cidade Bora, Bia! Eu fui pras forças amadas Completei maioridade E você na minha história E você na minha história E depois cair do mundo Nessa vida Quer chorar de novo hoje? Quer chorar de novo hoje? Hoje não, né? Ah, vai eu te fudir E pior é que agora não Aqui não Vai fazer essa vergonha comigo? Tem aliança no dedo E eu também Melhor nem ir embora É pra evitar o risco De partir ao meio do coração De alguém Desejo pra você Desejo pra você Pai de saúde E eu também Desejo pra você Pra você cuidar do meu Pra eu cuidar dos meus Se não tem o tempo Eu não sei que é pra ele Poder te dizer Desejo Desejo pra você Pai de saúde Se entregar Nesse momento Vamos machucar o coração A casa é sua, pode entrar Tá uma bagunça Tipo eu Reflete o caos Que mora no meu peito Mas tudo ainda é seu Tô bebendo mais do que normal Dormindo pouco e sem comer Saudade se mudou aqui pra casa Pior que ela só fala de você O meu sonho é ver você Entrar por essa porta Não vou pegar tuas coisas Pra dizer que está de volta Diz que homem não vai se tentar Talvez pensar Talvez pensar Eu não me vejo sem você E diz que a mágoa vai passar Não tenho dor pra ser teu ex Eu não me vejo sem você Saudade do nosso calor O coração tá quase bolorado Tá no cantinho que você deixou Ré maior, ré maior Acei do meu sonho Os melhores dias Com votos da família De vida feliz Vou até sair do palco Andar e pilotar O pássaro de aço Sonhava o fim do dia E descia cansaço Com as fadas As vidas desse meu país O pau de anel Do dedo, dedo na viola Sorri e parecia Mesmo ser feliz Rosalinda! Vá no tempo, vá Mas que saudade Que bondade de tocar viola De verdade E de fazer canções Com a que fez meu pai E de fazer canções Com a que fez meu pai E de fazer canções Com a que fez meu pai Um dia de tristeza Me faltou, velho Me faltou, lhe confesso O que dá hoje faz E me abracei na bola E pensei em ser o dia O cara que dá pelota Me torna rapaz Um dia chutei mal E machuquei o dedo E sentei mais um velho Pra tirar o medo Foi mais uma vontade Que ficou Tchá, tchá, tchá Vambora, gente! E reage, morador! Tchá, 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 tchá Vá no tempo, vá Sem ter maldade Uma inocência de criança Em toda brincadeira Em toda brincadeira briga e namorar Até que um dia eu tive que largar o estudo E trabalhar na rua sustentando tudo Assim sempre percebeu Eu era adulto já Eu era adulto já Mas tão habituado com adversos Eu temo que o dia Ele machuca o verso Bate palma aí! E o meu medo maior É espelho se quebrar E o meu medo maior É espelho se quebrar E o meu medo maior É espelho se quebrar E o meu medo maior É espelho se quebrar E o meu medo maior Gente, vocês estão fodas! Obrigado pelo carinho Obrigado pelas pavadas Vamos botar o couro pra comer, Thales? Vamos nessa! Vambora! A gente é isso aí! Bora, chegou a hora de sambar, hein? Bater na palma do irmão, sambar, rebolar o esqueleto. Vamos que vamos. Alô, Jonathan, alô, Thiago. Vamos conversar de novo. Posso ir? Legal. Posso? Johnny Media. Chama. Chama. A parada é o seguinte, tem que responder, valeu? Alô, Silvia. Oi, Irene. Alô, Silvia, tá legal, Silvia? Oi, Irene. Vai buscar o querosene pra acender o fogareiro. Oi, Irene. Oi, Irene. Oi, Irene. Oba! Vai buscar o querosene pra acender o fogareiro. Vai buscar o querosene. Oi, Irene. Eu também vou fazer o querosene pra acender o fogareiro. Com vocês, meu violão de plástico. Tá gravado, papai. Ah, 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 ah. Humor, humor, humor! Humor, 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 humor! Oi! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá É, vai lá, vai no cacique samba Não fique de maneca Não deixa essa onda Meu barco já vai navegar Voltar a partida É, vem cá O pudim sem coco não dá Já estou preparando um jantar E pra sobremesa manjar Pimenta não pode faltar Feijão sem tempero é ruim de adorar É, pois é Estou procurando o José Ficou de me dar o qualquer Busquei na galinha um axé De ouro no acarajé Ganhei uma preta no cantor, mulher Eu, 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 eu Eu, eu, eu e eu Eu, 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 eu Eu, eu, eu Ay Ai, 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 ai Isso! Caramba... Muito legal, hein, Brilho? Ei, Brilho? Cima! Isso é samba de roda Lá na Bahia é assim que se faz Isso é samba de roda Lá na Bahia é assim que se faz Eu canto o tim-tim-dom-dom E você responde lá em tim-tim-dom-dom Ah, tim-tim-dom-dom Ah, tim-tim-dom-dom Ah, tim-tim-dom-dom Oh, tim-tim-tim-dom-dom Isso é samba de roda Lá na Bahia é assim que se faz Isso é samba de roda Lá na Bahia é assim que se faz Eu canto o tim-tim-dom-dom E você responde lá em tim-tim-dom-dom É, tim-tim-dom-dom Ah, tim-tim-dom-dom Ah, tim-tim-dom-dom É, ah, 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 ah Segura baixinho Muito legal, hein? Rapaziada, todo o Pagode dos Amigos O Pagode dos Amigos tem a satisfação imensa De convidar aqui no palco pra sambar As nossas sobrinhas do Pagode dos Amigos Poxa, legal Alexa, diretamente da Beija Flor de Nilópolis Legal, hein? Nossa amiga Bruna, diretamente da Imperatriz Iguaçuana E essa é a original, hein? Império Serrano Império Serrano Bruna, dá uma segurada Só bebe um pouquinho menos Amarra do Pelé Só bebe um pouquinho menos Filha, Amarra do Pelé Porra, esquece Pô, que vontade de me aposentar, Arthur Caralho Negra do Pelé Negra do Pelé E o grande Que samba no Rio Negra do Pelé E o grande Que samba no Rio Eu bebo tudo Como é que tá? Vocês falam Tá gostoso Dá gostoso Oh como é que tá? Tá gostoso Tá gostoso Ó nega do Pelé E o grande Que samba no Rio Nega do Pelé E o grande Que samba no Rio Negra do Pelé E o grande Que samba no Rio Onn Negra do Pelé E o grande Que samba no Rio Eu pergunto Como é que tá? Já gostou de, tá gostou de, olha como é que tá Toma aí! Mentira, 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 mentira. Vamos embora. Sabe, depois que eu te conheci, ficou difícil de viver. Eu fico aqui imaginando coisas com você. Viu, o nosso lance é parecido. Será que isso é obra do destino? Eu fico aqui imaginando, pensando bem contigo até comigo. Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do teu cheiro, da cor do seu cabelo. Só ela faz minha pupila dilatar. Eu quero dizer pra ela que a lima fez efeito. Agora eu penso o dia inteiro. Só ela faz minha pupila dilatar. Tá, 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 tá. O caminhão foi feito rei. Me dava como ninguém. Ela sabe tudo que eu não sei. Mas ansiava por alguém. Como me apresentei. O docentemente, ou não? Ela me apaixonei. Me dava como ninguém. Os sete maris erroei. Mais de sete. Arbores abeio. Mais de sete. E já gastei. Aos 21 te encontrei. Seja bem-vinda. E jamais se viu coisa tão linda. Anda comigo porque ainda. Há muito tempo pra viver. E nossas vidas. Vaziadas em causas que... Viu, braço? Procurando saída. Vou procurando me esquecer. E cada vez que eu olho meus olhos. Te espelho com desejo. E te vejo. E me vejo. Bebê. Tão simples como o fogo. Tão novo. Eu não sabia. Eu só queria. E de novo. Era um novo. Que louco. Vai! Vive-a, vive-a, vive-a. Eu não sei o que eu falo. Eu não sei o que eu falo. O que é isso, Brito? Que sentiou, cara. Vive-a, vive-a. Eu não sei o que eu falo. Eu não sei o que eu falo. Tão de novo. Porta a casa preta, a luz se caixa É como se o mundo parasse ali Como se a vida acabasse Que isso, cara? Alô, seu maninho O homem é diferente, tá? O cara é diferente Tive razão Posso falar Tamo junto Não foi legal Não pegou bem bem Que vontade de chorar Dói Só em pensar Ela não vem, só dói Vambora! Mas pra mim tá tranquilo Eu vou zoar O que me é de partida Vou dar sequência na minha vida Me devolveram que eu não sou E vou mostrar como é que é Eu vou Mas poderei voltar Quando você quiser Demorou, vai ser melhor Eu vou PAUL Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal